A Vale, além de assassina, é caloteira, por isso eu apresentei esse requerimento. Minas Gerais, presidente, está um caos. Nós temos 17 barragens interrompidas, com risco de rompimento. Em 7 delas, as pessoas tiveram que ser tiradas das suas residências. Estão morando em hotéis, sem a menor condição. Crianças que viviam nas suas casas, agora praticamente não têm onde morar, vivem em pequenos quartos de hotéis, que a Vale paga sem discutir se aquelas condições são boas ou não para a família. Um caos. A preocupação das famílias com o rompimento das barragens, a perda de emprego, são, em geral, áreas que, além do minério, tem também o turismo. E o turismo simplesmente acabou. Eu cito, todos conhecem, Ouro Preto. Ouro Preto, o turismo da cidade, está muito aquém do que era, que é uma cidade histórica visitada por turistas do mundo inteiro. Mas anunciado que tem barragens, pelo menos duas para se romper, imagino que virou Ouro Preto. Nós temos perto de Belo Horizonte, Nova Lima, região de macacos, é uma região linda, com muitas cachoeiras. Não há mais turistas por lá. E a Vale simplesmente anuncia que está interrompido o processo das barragens, porque ela não dá segurança às barragens, já não tem atestado de que essas barragens são seguras, e as pessoas são retiradas do local. Imagina, 17 barragens em Minas, 7 as pessoas já foram retiradas, Barão de Cocais, temos visto isso na comissão extraordinária. Portanto, este caos que a mineração está fazendo em Minas Gerais, nós estamos respondendo na comissão externa, e tem uma comissão parlamentar de inquérito, que eu insisto com o presidente desta casa, e vou ver se consigo conversar com ele hoje, para que marque a primeira reunião da CPI, para que ela seja instituída. Mas, além disso, há um assunto que precisa ser discutido na nossa comissão. Uma denúncia gravíssima. A Vale, além de todo esse assassinato, já são quase 300 pessoas encontradas debaixo da lama em Brumadinho. 220, 230, ainda tem mais de 100 desaparecidos. Então, vamos interar entre 350 e 400 mortos deste último crime, dessa última tragédia de Brumadinho. Agora, além disso, olha o que a Vale faz, presidente. Ela exporta este minério, e para isso ela criou uma empresa dela mesmo, portanto, de fachada, na Suíça. E ela exporta o produto, esse minério, para esta empresa na Suíça. Por um determinado preço, muito aquém do preço real da exportação. E esta empresa exporta para a China, para o Japão, principalmente para a China, com o preço cheio. E ela só paga o imposto deste preço a menor que ela exporta para a Suíça, nessa empresa de fachada, que ela própria fez esse preço. Isso desde 2010. Só disso a Vale deve bilhões ao fisco no Brasil. Não paga a lei, por causa da lei Candir, ela não paga ICMS no Estado. Todos já ouviram falar que Minas Gerais está falido, quebrado, não tem dinheiro para pagar servidor público. Isso não vende agora. É claro, o principal PIB mineiro é o minério e a exportação também de grãos, principalmente café e soja. Mas café, principalmente. E minério, minério, notadamente minério. Por uma lei que foi instituída na década de 90, que perdoa o pagamento, isenta de pagamento, essas empresas exportadoras, Minas não recebe ICMS e a União nunca fez o repasse necessário, nunca. Então é óbvio que o Estado daquela dimensão, que precisa de escolas, de polícia, tem 853 municípios, não tem arrecadação suficiente, porque a sua principal riqueza não gera recursos de ICMS para o Estado. E isso depois foi constitucionalizado através da lei Candir. Então a Vale, além de tudo isso, ainda dá calote escondendo o preço real da exportação.